Oi, você sabe quais são os 5 perfumes mais vendidos da Natura? Não sabe? Então eu vou te contar agora pra você não deixar faltar nem oi na sua casa. E vamos lá, o nosso quinto lugar de perfume mais vendido da Natura é o Nartisan. Ele é um chipre floral, gente, que vem aí com mandarina, paunilha, um pouco de pera, cassis, perfeito pra ocasiões especiais. Ele é o Del Parfum super atemporal, vem só de vez em quando na sua revista e quando vier, pode comprar e deixar aí no seu estoque que é vinda na certa. Nosso quarto lugar aí é ocupado pelo Crisca Drama. Ele é um perfume maravilhoso, eu gosto muito, ele é doce na medida certa, ele também vem com acorde aí de peônia, jasmin, maçã, frutas vermelhas, eu gosto muito. Crisca Drama também vem só de vez em quando na revista, mas ele é sucesso de vendas pra quem ama os docinhos. E vamos lá, pro nosso terceiro, nós temos Ilia Secreto. Ele vem com toque de café, flores brancas, frutas roxas, maravilhoso. Você super se destaca com esse Del Parfum, ele tem uma fixação aí de 12 horas e é bom pra usar em noites frias pra você se destacar. E temos aí no nosso segundo, Luna Intenso. Esse perfume era maravilhoso, gente, até gaguejei pra poder falar sobre ele. Ele tem ali patchouli, sandalo, um pouco de jasmin, rosa, ele é maravilhoso pra você usar em ocasiões especiais. Também é um perfume que vem só às vezes na revista, mas ele por onde passa, você arrasa de elogios. Perfeito também pra você utilizar à noite. E vamos aí pro nosso primeiro lugar, que ele é super garantido, eu tenho certeza que você já vendeu vários desse perfume. É o Luna Tradicional. Ele é um chipre floral maravilhoso, rende elogios, super feminino, sensual na medida certa e ele também é bem delicado e romântico. É, você pode ser delicada, romântica e sensual com o Luna Tradicional. Gente, de cada 10 pessoas, pelo menos 7 já compraram o Luna Tradicional e gostaram bastante. Você pode usar pra trabalhar, pra sair, que você vai estar muito cheirosa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem dicas pros próximos vídeos, pode colocar aqui nos comentários. E um beijão!